Música Eu tenho minhas dúvidas algumas vezes Aqui, não há muito tempo atrás Eu vi um anúncio fixado De que uma certa campanha Ia chegar na cidade E a palavra do homem O nome do homem em letras bem grandes Ia de lado a lado dessa maneira E na parte de baixo Em um cantinho dizia Jesus Cristo Mesmo ontem, hoje e eternamente Bem embaixo no canto Está vendo? Eles tiraram toda a santidade de Cristo E a colocaram em algum homem Ou alguma igreja Ou alguma organização Irmão, eu lhe digo Você pode passar impune com fascinação Malaçada de Hollywood Assim E é pela igreja Porém, na presença de Jesus Cristo Ele é aquele que há de ser glorificado Isso é correto E apenas em uma fascinação E se comportando de maneira repreensível E se unir a igreja E ir aqui e ali E atuar dessa maneira E daquela maneira E as pessoas não tem culpa Isto vem detrás da plataforma É daí que vem Exatamente Isto vem detrás da plataforma Eles ensinam-lhes todos os tipos de ritmos E todos os tipos disso e daquilo E organizações Como fazer pregar E tudo mais assim Eu me pergunto se é pago Nada contra isto Porém, eu estou me perguntando Se esse é o requisito de Deus Isso é o que Jesus disse Porém, hoje nós dizemos Todos aproveitem muito Todos batam palmas Todos gritem aleluia Todos façam isto Oh, como nós temos Um monte de espalhafato Espalhafato Ostentação exagerada Exibição espaventosa Da importância pessoal Amém Deus Nós temos estas novas canções E as cantamos tão rápido que parece Que nós vamos atravessar correndo a parede com elas Ou algo assim Quando eu penso que Se nós estivéssemos cantando Mais perto Meu Deus de Ti Seria muito melhor para a igreja Os hinos antiquados Toma-se muitas pessoas de orquestra de baile Algum rapaz em uma orquestra de baile E aqui tocando ontem à noite E hoje à noite aqui tocando Na igreja de Deus vivo É uma abominação aos olhos de Deus Que esse homem seja Primeiramente provado E que dê frutos Dignos de arrependimento Para mostrar que ele está correto com Deus Eles trazem o mundo do jazz Exatamente para dentro da plataforma Eles trazem Hollywood Pregação com fascinação Exatamente para a plataforma Mãe 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 Legenda Adriana Zanotto